Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Banco Inter. Tem um novo parceiro, Saque e Pague, novos caixas eletrônicos para saque, fazer depósitos direto na boca do caixa e ainda pagamento de contas e outros mais com o seu novo parceiro, Saque e Pague. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, eu fui até um caixa eletrônico Saque e Pague aqui em São Paulo e fiz um teste com o meu aplicativo do celular Banco Inter e eu vou mostrar para vocês como que deve ser feito antes de você fazer o saque nos caixas Saque e Pague. Acompanhe comigo na tela do vídeo. Nesses três risquinhos em cima, você vai clicar. Você vai descer agora até o menu onde está escrito Portabilidade, Salário, Investimentos, Intersaque. Está certo? Agora eu vou fazer com vocês direto em frente a um caixa eletrônico do Banco Saque e Pague. Bem, gente, eu vou entrar aqui em Intersaque. Vou pegar aqui em Intersaque. Vou sacar R$10,00. R$10,00. Vou gerar o código do saque. Digitar a minha senha. Ok? Ok? Gerou um código. Conta do Banco. Código de Intersaque. Eu vou entrar aqui em Intersaque agora. Ó, vou colocar aqui, ó. Colocar bancos. Banco Inter. Saque. Vou colocar o número da conta. Está pedindo. Vou pegar o código. E vou aguardar. Olha que legal. Agora, os caixas eletrônicos Saque e Pague podem sacar dinheiro do Banco Inter. Lógico, se tiver as cédulas de R$10,00, R$20,00, R$50,00, R$100,00, eu vou poder sacar. Então, está pedindo para aguardar. Vai olhando para vocês verem o que acontece aí junto comigo. Que legal, né? Gostei dessa tecnologia do Banco Inter. Só estou achando um pouquinho demorado para fazer o saque. Está pedindo a guarda, né? Dá para vocês verem aí. A instituição temporariamente fora de operação está dando, né? Mas deu que a instituição está fora de operação. É uma pena que eu queria ter feito o saque. Vamos tentar mais uma vez? Vamos mais de novo. Bancos. Vou clicar em bancos. Banco Inter. Saque. Vou colocar o número da conta que apareceu para mim aqui, ó. Vamos ver se agora saca. Mas bem legal, né? Está demorando porque é a transação, mas dá para fazer saque, saldo, pagamento de contas, transferência entre contas, depósito em envelope e recarga. Olha que legal, né? Então, onde vocês encontrariam caixas, saque e pague, tem essas funcionalidades. E tem aqui, ó. Transações disponíveis, então. Saque, saldo, extrato, pagamento de contas, transferência entre contas, depósito, sem envelope e recarga. Está fora do ar, não dá para sacar mesmo, ó. Mas eu estive aqui em São Paulo, no Top Center, tentando fazer o saque. Tá bom? Bem, gente, vocês viram que eu fiz aí dois testes para usar o caixa eletrônico saque e pague através da parceria com o Banco Inter. Porém, estava com algum problema de oscilação no sistema que não conseguiu completar o saque. São mais de mil caixas eletrônicos saque e pague. Vou deixar para vocês o site onde você pode clicar e acompanhar onde tem um caixa eletrônico saque e pague. Para você também poder utilizar para fazer saques e outras coisas mais através do Banco Parceiro Inter. Além dos caixas 24 horas, agora também você pode fazer saques nos caixas saque e pague. E quem mora em Belo Horizonte, através também do caixa eletrônico do Banco Inter. Tá certo? Então agora tem mais essa ferramenta para poder utilizar. Agora aqui em São Paulo eu já testei nos caixas 24 horas. Já testei dentro de uma agência de Santander em parceria com o caixa 24 horas. E agora testei também nos caixas saque e pague. O próximo passo será eu fazer um saque direto com o cartão saque e pague. Com o cartão a gente vai fazer um teste. Essa vez eu fiz um teste sem utilizar o cartão. Vocês viram aí como é fácil, rápido e simples. Eu gostei. Pena que não concluiu a operação. Mas está valendo. É mais uma novidade aí. Show de bola que o Banco Inter lançou aí. E a galera, acredito eu, que vai utilizar muito. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços então. Abraço de hoje para o meu amigo André de Oliveira, aí de Campinas. Um grande abraço, meu amigo. Jonathan de Goiânia. Um grande abraço para você também. Rodrigo Santos de São Paulo, capital. Um grande abraço para você também. Yasmini Pereira, de volta aí. Seja bem-vinda novamente. Um abraço para você também. Adelino Fernandes. Um grande abraço para você também. E Rafael Levi. Um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Tchau. Tchau, tchau.